Boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu sei, estou com a mesma roupa, estou aproveitando enquanto eu faço a comida aqui, editar alguns vídeos aqui para vocês, fazer abertura e finalização. Hoje eu vou explicar para vocês, eu não gosto é que eu ensino, eu dou dicas. E a dica de hoje, gente, é sobre como você estrelizar os vidros para vocês fazerem as conservas do jeito certo. Porque tem pessoas que chegam aqui neste vídeo, chegam num vídeo de conserva, né? E eu não dou toda a explicação, eu só falo, ó, tem que esterilizar os vidros. Porque nos vídeos mais antigos, quando a Dai era mais desastrada e tinha menos paciência com vocês, eu expliquei, né? Mas assim, esse vídeo é específico para esterilização dos vidros. Tem várias formas de você esterilizar os vidros. Eu vou mostrar a forma mais prática que eu acho, a forma mais, assim, sem perigo. Porque tem outras formas que eu acho muito perigosas. Uma delas é micro-ondas, eu não gosto de micro-ondas. A outra forma também é no forninho. Então a Dai vai explicar o jeito que a Dai faz, que é com segurança e que dá super certo, tá bom? Não esqueça, se você tá chegando agora aqui no canal e não me conhecia, meu nome é Daiana. Seja muito bem-vindo. E se inscrevinha aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aí, famoso, inscreva-se. Inscreva-se aí, tá? Ative todas as notificações. Seja muito bem-vindo. E já deixa um like e compartilha. Porque a maioria das pessoas, quando a youtuber ou youtuber fala, é vidros esterilizados. As pessoas, às vezes, não sabem o que é esterilização e acabam fazendo a conserva, a compota, do jeito que o vidro tá, que veio lá do mercado, que ela lavou e guardou. E não é assim, tá bom? Então essa dica de hoje é muito valiosa. Pra começo de conversa, vamos começar com vidros. Você vai precisar de vidros, de vidro, não é vidro de plástico, é vidro de vidro, tá bom? Seja do tamanho que for, seja grande, seja pequeno, seja do jeito que tu quiser, vidro colorido, todos os vidros precisam ser esterilizados. Se você vai fazer remédio caseiro pra armazenar, fazer tintura, fazer extrato glicólico, todos os vidros precisam estar esterilizados, tá bom? Então vamos começar aqui, já com os vidros. Gente, eu vou pegar a minha guerreira aqui, esta panelinha minha velha, tá? Pode ser qualquer panela que você tiver em casa, tá bom? Nessa panela, a gente vai colocar água, água normal. Coloquei água normal, tá? Você sempre dá uma verificada se o vidro que tu vai fazer esterilização vai caber dentro desta panela, tá? Ele tem que ficar todo imerso. Se ele não cabe assim, ele vai caber assim, ó, deitado, tá bom? Mas antes de você começar, você faz essa verificação, tá bom? Se você tem aqueles vidros grandões, bem grandões, pega uma panela maior, bem maior, tá? Se você vai usar garrafas de suco, pega uma panela grande que você consiga fazer essa garrafa ficar deitada, né? Ou de pé, mas que fique toda coberta. Daia, precisa cobrir toda a garrafa? Precisa com que a garrafa ou o vidro fique submerso, fique todo dentro da água, tá bom? Não é que nem tu fazer o banho-maria que pode ficar um pouco do vidro pra fora. Precisa ficar tudo dentro da água, tá bom? Entenderam, gente? Precisa cobrir todo, todo, principalmente a borda, a borda tanto dos vidros como das garrafas. E dos vidros, no caso, de quem faz tinturas, tá bom? Após você ver se cabe, você vai pegar um pouco de vinagre. Vinagre branco, preto, azul, amarelo. O vinagre que tu tiver, tá? Pra que o vinagre? Pra tua panela não ficar preta, manchada, tá? E o vinagre também é antissépico, é antibacteriano, é antifungicida, né? Então, bota um pouquinho ali, uma colher, duas de vinagre. No caso aqui, vamos acabar com o pouquinho que tem, tá? Tampa essa panela e leva a ferver. Daí, os vidros já botam aqui dentro na água fria? Não, quando a água estiver fervendo, nós vamos colocar os vidros ali dentro, ok? Uma coisa muito importante, toda vez que você for fazer esterilização de vidros. Não pode fazer esterilização de vidros, né? Pra conservas, assim que nem você vai fazer a conserva amanhã e você esterilizar hoje. Todo esterilizamento de vidros deve ser feito no dia que você vai fazer conservas, tá? Então, se você tem vidros aí na tua casa, lave-os bem, tá? Lave eles bem lavadinho e armazene dentro de uma caixa, de um pote, né? Até mesmo dentro de sacos. No dia em que eu vou usar pra fazer as conservas, que eu vou fazer a esterilização. Se você esterilizou os vidros hoje e for fazer conserva amanhã, vai ter que esterilizar de novo, tá? Porque a esterilização, ela vale ali 3, 4 horas. Passou disso, já tá na hora de esterilizar todos os vidros novamente, tá bom? Porque no ar, onde você vive aí na tua casa, tem restícios de bactérias, poeiras que ficam no ar, tá? E pra fazer qualquer tipo de conserva, você precisa ter o vidro muito bem esterilizado no ato que você estiver fazendo as conservas. Eu acho que isso é o mais interessante, tá? Eu já fiz conserva, nem esterilizei, nem fiz nada disso e deu certo. Deu, mas muitas das vezes não vai dar, tá bom? Então, gente, façam conforme eu falo, tá? Porque daí dá certo as coisas de vocês, gente. Eu tô derretendo aqui, o calor tá insuportável. Continuemos. Gente, não repara a bagunça do meu fogão, não. Porque eu quero sujar ele bem, que eu quero gravar um vídeo pra vocês, tá? Ó, eu tô com uma luva de borracha, dessas de fazer limpeza, tá? Só que comprem uma luva só pra vocês fazerem isso, tá bom? Aí tu vai colocar uma luva. Por que daí que tu vai botar a luva? Pra você não se queimar, tá? Que agora a gente vai ver aqui, ó. Tá fervendo a nossa água, tá? É assim que tem que ser. E tu vai vir com o teu vidro, garrafa, seja lá o que for. E você vai colocar dentro da panela, tá? Olha só. Que beleza, ó. Tá vendo? Eu tô com 48 minutos aqui de vídeo, né? Eu vou marcar um minuto, dois minutinhos. Dois minutinhos eu já posso tirar ele, tá? Então, 48 segundos, né, gente? Ó, vou deixar um minuto. Quando der um minuto aqui, eu vou tirar, tá? Não precisa ficar mexendo. Eu vou utilizar uma colher de madeira, né? Porque ela não vai ter perigo de quebrar, nada, tá bom? Aí tu marcou lá um minuto que ferveu, ó, você pega e tira. Não sei se vocês conseguiram ver. Com a outra mão, eu tô com a mão direita, com a minha esquerda, eu vou colocar. Aqui eu tenho uma bacia de alumínio em cima do meu fogão a lenha, mas você pode fazer isso em cima do fogão a gás, tá? Cuidado, não vão botar plástico pra não derreter. Ó, eu vou tentar puxar a panela mais pra cá. Mas a água tem que tá borbulhando, tá? Criança, ó. Tu vai de ladinho assim, ó. Enfia dentro. E você puxa, tá? Ó. Aí tu segura com a mão, né? Com a mão e tira da água, porque com a luva não deixa queimar tua mão. Tu vai deixar eles agora aqui, de boquinha pra braço, tá? Até você começar a fazer as conservas. Daia, o meu vidro tá molhado. Eu posso já fazer a conserva nele molhado? Pode. Sem problema nenhum. Daia, eu vou esterilizar os vidros de manhã e vou fazer a conserva de tarde. Pode. Eu vou fazer de tarde e vou esterilizar de tarde e vou fazer de noite. Pode. O que não pode é o que eu já expliquei pra vocês. Fazer hoje pra amanhã fechar, tá? Entenderam? As tampas. As tampinhas, depois que você lavou, higienizou elas, tá tudo limpinho, né? Se é nova. Ah, Daia, tudo novo. Vidro novo, tampa nova. Não importa. Tem que esterilizar. Aí tu coloca elas ali dentro também. Deixa um, dois minutos ferver e retira, tá? As tampas é um pouquinho mais difícil de tirar. Mas você pode usar uma dessas escorredeiras aqui, tá? Escorredeira. Até me disseram o nome. Espumadeira. Acho que é espumadeira. Essas espumadeiras, né? Tu deixa ferver e depois tu vem e tira elas com essa espumadeira aqui, tá? Não, não é espumadeira. É coador, acho que é. Coador. Coador. Aí tu tira com um coadorzinho assim. Tudo de metal, tá gente? Não vou usar nada de plástico aqui porque derrete, tá? Agora, já quase me esqueço. Antes de você, aqui ó, cada cinco vezes que você botar vidro aqui dentro da água, que você tirar os vidros aqui. Por exemplo, eu coloquei cinco vidros, dez vidros, porque daí conforme o tamanho da panela, aumenta o tanto de água, não é? Se você vai fazer dez vidros, é um tanto de água uma panela. Se você fazer vinte vidros, é uma panela maior, muito mais água. Por favor, cada cinco colocadas de água, de vidro na água, né? Tu bota ali, ferve, tira. Bota, ferve, tira. Cinco vezes tu pode fazer. Na quinta vez, você vai trocar a água. Tu não vai fazer seis na mesma água, tá? São cinco tiradas. Cinco vezes tu pode arresentar na mesma água fervendo, tá bom? Daia, pelo amor de Deus, a água tá cara demais. Eu não sou que nem tu que tem água aí adoidado, brotando das paredes, das pedras aí. Eu te entendo, criança, tá? Mas a gente tá falando aqui de produto, então, né? Vale em mente. Fez cinco vezes? Pega essa água que você ferveu, coloca num balde, deixa esfriar. Depois você pode molhar a flor, você pode botar pra lavar roupa, tá? Não bota fora a tua aguinha. Ela não tá mais boa pra esterilizar vidros, mas ela ainda está boa pra você fazer o teu serviço doméstico, tá? Ah, daí eu botei vinagre na minha água, eu vou molhar minhas flores. Não te preocupa, vinagre nas flores, nas plantas, nas frutas, faz super bem. Como eu já falei, vinagre é antibacteriano, é de antifúrgico, enfim, tem uma infinidade de coisa boa. Nas roupas, melhor ainda. Sempre que você vai lavar roupa, em vez de gastar com amaciante, que aqui no canal já tem amaciante caseiro, se tu não sabe, use esse pegocem amaciante, coloque lá a vinagre que vai amaciar tuas roupas, tá? Trocou a água, começa tudo de novo, deixa a água ferver, resenta mais cinco vezes, na sexta vez você vai trocar essa água, tá? Espero muito que vocês entenderam essa parte aqui, criança. Vixe, Maria, Daia, eu não tenho água pra esterilizar esses vidros. E se eu precisar esterilizar os vidros, eu não tenho água, porque não pode esterilizar antes? Eu vou te dar uma dica super prática, sem perigo nenhum, tá? Por que que eu acho perigoso outras formas? Gente, por causa que tem um método, que eu já vi aí nos outubres da vida, que esse povo faz, que é colocar em forno elétrico, né? Tu coloca tudo numa forma de bolo, aquelas formas de bolo, assim, que não queima, né? E coloca lá no forninho elétrico, lá no forno a gás, né? E esteriliza lá. Só que, gente, é muito perigoso de você esquecer lá, né? Porque daí tu não tá olhando, porque ali a panela, quando começa a ferver, ela começa a derramar. Aí tu vai se ligar que tem algo lá derramando, você vai laver, né? No forno elétrico, tu vai acabar esquecendo. E se você esquecer esses vidros lá dentro, eles vão explodir. É, o vidro exploda, ele chega numa temperatura e exploda, ainda mais vazio, tá? Outra coisa muito complicada, pra quem bota no forno elétrico, é a questão de se queimar. Quando você tirar os vidros, pode ser que um vidro balance, pode cair no teu braço, pode cair no teu colo, no teu pé, com criança, perto principalmente, e também é perigoso. Não significa que esse meu método aqui não seja perigoso. É perigoso também, só que menos, né? Porque é água fervendo, tu vai tocar os filhos pro quarto, enfim. Cuidado quando estiver fazendo qualquer coisa desse nível. Mas você aí que tá preocupado com as águas, que não tem água na hora de você estralizar os vidros, você pega e você agora segue essa dica que eu vou te dar. Mas ó, gente, é pra seguir a dica, não é pra você inventar moda, não é pra você fazer contrário do que eu falei, tá bom? Os vidros de suco, tudo, pode estralizar tudo desse jeito que dá super certo, super funciona, tá bom? Vamos lá, segue a dica agora, dica 2 da Daia. Não esquece o like e compartilha este vídeo. Se você estiver numa situação que você não tem água pra estralizar os vidros, tá? Que você não tem água pra ferver os vidros, estralizar, você vai pegar o vidro, papel toalha, tá? Papel toalha, gente, olha, isso aqui tem uma serventia que vocês não tem noção de tanta coisa que dá pra fazer com papel toalha. Então é sempre bom ter bastante em casa, tá? E álcool, álcool de mercado, que eu digo, pode ser 92, pode ser 70, tá? Tanto faz, mas toda esterilização, esterilização, pra você esterilizar qualquer coisa, limpar mesmo de verdade, precisa ser o álcool 70, tá? Eu, no caso aqui, vou fazer uma demonstração pra vocês, mas o ideal é o álcool 70%, que hoje em dia tem em qualquer lugar. Tu vai molhar o papel toalha e você vai passar dentro do vidro, porque você não tem água, tá? Digamos que você tá aí, né, com falta d'água e quer fazer as conservas. Por isso que o legal é vocês fazerem, deixarem sempre os vidros limpos, né? Quando você tem água, tem sabão, tá tudo bem na tua casa, lave teus vidrinhos, deixe todos limpinhos. Não deixe lá amontoado, Ai, um dia eu vou lavar, quando eu precisar eu vou lavar. Não. Lava tudo, deixa tudo pronto. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, tem um vídeo pra você, a importância de você ter todos os teus materiais de uso pra armazenamentos limpos, tá? Aí, com... Isso aqui é uma colher de madeira, tá? E você bota o papel toalha ali e você vai passando o papel toalha em cada centímetro do vidro, ó, no fundo, tá? Se vê que tá seco de álcool, coloca mais um pouquinho de álcool no fundo. Gaia, esse álcool vai alterar minha conserva? Não, não vai, tá? Álcool não faz mal não, o álcool evapora, o álcool vai embora. Ó, tá vendo? Só que vale aquela regra que eu falei lá no início do vídeo, né, gente? Nunca, jamais estrelize hoje pra fazer conservas amanhã. Você vai estrelizar e já vai fazer tua conservinha, tá? Ó, vem com o dedão assim, sabe? Faz um ganchinho, ó, e passa bem passadinho aí o álcool aqui na borda. Principalmente nessa borda aqui de fora, olha só. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tem um relevo, tu passa o dedo assim, ele é em alto relevo. Pega assim, ó, e aperta, tá? Bota força nessa munheca aí, criança. Ó, é um produto que você vai fazer, a gente não quer perder produto, né? Então, vamos esterilizar bem esses vidros aí, tá? Pra finalização, você pode daí passar um em volta aqui, né? E tá limpo. Nunca comece a esterilizar de fora pra dentro. Sempre de dentro pra fora. Tá pronto o teu vidrinho pra você começar a fazer tua conserva. Se você se incomodar com o cheiro de álcool, que vai ficar um pouquinho aqui, né? Tu esteriliza o vidro, tá? E você pega uma toalha muito bem limpinha e você vai fazer o seguinte, ó. Mas isso é dez minutinhos. Dez minutos antes de tu fazer a conserva, ó. E tu cobre com uma toalha, tá? Enquanto tu vai organizar ali tuas conservas, tuas coisas, você deixa coberto com uma toalha, que o cheiro do álcool vai sair pra fora. Ok? Entenderam? Daia, eu não tenho álcool, eu tô numa situação precária. Gente, vocês têm que parar de dar desculpa pra fazer as coisas, né? Esteriliza com vinagre, mas não é garantido, tá? A melhor esterilização é ferver os vidros, aquecer, né? Então, depois vem a do álcool e no último, do último, do último. Se você não tiver nada, esterilize com vinagre branco, vinagre de álcool. Entenderam? Então, criança, foi esse o vídeo aí de hoje. Espero muito que tu tenha entendido a esterilização pra você nunca mais perder conserva, tá? Porque se você não sabe, tem uma playlist aqui, playlist conservas da Daia, tá? Então, já tinha mostrado esse método, a maioria das pessoas já sabe, mas tem muita gente nova chegando no canal. Gente que não tem, às vezes, paciência de assistir muito vídeo pra entender, né? Assim vai ter esse vídeo específico, como esterilizar os vidros sem perigo, sem problema nenhum. É super certo e super funciona. Gente, quero agradecer ao povo que vem chegando aí lá da Valéria, tá? Eu peguei as mensagens de vocês aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Beijão pra Valéria, que ela disse que não vai dormir sem me escutar, né? Pra quem não conhece, eu vou deixar aí no agradecimento, aí no primeiro comentário vai ter, né? O nome completinho do canal dela, que ela me indicou. Quem quiser dar um pulo lá conhecer. Só, gente, assim, ó, quando vocês vão lá pro canal que eu indiquei vocês, que eu falei do canal, não cheguem lá, porque, às vezes, a pessoa não tem o mesmo assunto que eu. A Valéria é uma pessoa, assim, que ela tá sempre aí, alumiando as ideias do povo, né? Ela tá sempre clareando as ideias do povo. E mesmo que não pareça, gente, a Daia tem um instinto sobrevivencialista. Então, eu tô sempre de olho em tudo. E aí, eu já conheci a Valéria, né? Só eu fico na moita, porque eu tenho medo que o povo que a gente comenta lá nos vídeos dos outros, aí vê que a gente tá enganado, vem aqui me xingar. Então, eu fico na minha. Mas, beijo, Valéria, muito obrigado. Vocês que são seguidor da Valéria, muito bem-vindos. Espero que vocês entendam que o canal não é de uma pessoa de YouTube. Eu não tenho classificação pra isso, mas eu tô aqui ajudando vocês conforme eu consigo, tá bom? Beijo no coração de cada um, fiquem bem e até um próximo vídeo. Que agora eu vou lá, porque eu tenho umas mandioca cozinhando, que é pra fazer os vídeos aí pra vocês. E aí, eu vou lá, porque eu tô aqui.